Meninos, vocês ainda não sabem como os super-heróis vão ao cinema? Então assistem ao nosso novo vídeo, Com Urgência. Vamos lá! Seguinte... E um filme com doces absolutamente impossível. Até mesmo Toro. Mas Toro discorda com isso. Não. Parece que precisamos descobrir de uma vez por todas quem está no comando aqui. Gente, por quem é vocês? Para o guarda ou para Toro? Tudo será decidido pela competição. Sim, você precisa bater com um martelo. Não tão fácil. Opa, este guarda parece ter poucas chances. Embora... Olha só. Ok, é a vez de Toro. Ainda assim, é um super-herói. Provavelmente será alguma coisa. Boa, isso é um golpe, hein? A bola voou para espaço aberto. Os meninos perderam completamente de vista. O pobre segurança não só perdeu, mas também acertou na testa. Bem, a competição acabou. Fique à vontade para trazer doses para o salão e divirtam-se. Toro, é claro, como um legítimo vencedor, também vai para o corredor. Porque o filme está prestes a começar. O guarda está tão bravo como nunca. Sim, como esse olho roxo, ele andará há muito tempo. Isso é um fato agora não apenas sem doces, mas também sem super-heróis. E ponto. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Quem é esse? Homem-na-aranha? Ei, amigo, você não está na hora certa. E com esse pirulito? E o guarda pretende iludar e ir até o fim. Não é hora de dormir. Afinal, algo está acontecendo o tempo todo nesse cinema. Aquele tolo-aranha de novo. Bem, nada uma acusação sobre ele. Esse cara não tem lugar no cinema. Deixa ele sair. O Homem-na-aranha não esperava que o Homem-na-aranha passasse no formiga. O que é isso? E ele também não pode. Mas tudo pode ser consertado quando você tem uma ideia na cabeça. Então, o Homem-Formiga está tramando alguma coisa. Vamos ver. Uau, que legal. Ele vai apenas dirigir para a academia. Em seu transporte pessoal, o guarda nunca vai descobrir e adivinhar o que está acontecendo aqui. Graças a essas duas garotas legais. Elas são tão legais que permitiram mandar em suas máquinas. E, claro, o Homem-Formiga não fica em dívida. Um presente para seus salvadores. O segurança está entediado. Sim, mas o resto tem que se perguntar como chegar ao cinema. Por exemplo, a Super. Menina realmente quer ir no cinema. E o Homem-na-aranha também. É bom que ela seja tão forte que pode facilmente jogá-la no corredor. Ups, não funcionou. O Homem-na-aranha errou um pouco seu objetivo. Ok, e provavelmente novamente na próxima vez. Até então, deixa eu sentar aqui. E o sorvete também vai para lixo. É, parecia delicioso. Ok, irritou o Super-Menina. Chega de tolerar isso. Batalha um contra um. Lásers foram usados. Achamos que seria assustador, mas acabou sendo engraçado. E, guarda, cadê todo mundo? E neste momento, o Super-Menina já está no corredor. Sim, você precisa ser capaz de fazer isso? A propósito, que cheiro isso? Uau, ela não apenas foi para o corredor, mas também trouxe algo com ela. Pizza? Vamos fazer uma festa? E aqui está meu ingresso. E... quem é esse misterioso e assustador? O que eu passo com o guarda? Alguns espirros estranhos? E ele só alerge com os gatos. O espirro foi tão violento que as capas voaram. E... Guarda está furioso. Não são as super-heroínas vêm aqui, mas uma delas também é uma gata. A propósito, alguém ajude! Homem-Aranha, senão ele mesmo nunca vai lidar com a capa. Mas há vantagem nisso. Ele acendimente desligou a luz. E no escor a mulher gata pode ver perfeitamente, ao contrário de todo mundo. Ei, guarda! Você não vai encontrar ninguém. Exceto... Esse personagem. Para ser honesto, ele tem até um pouco de pena. E as meninas já estão no corredor, se divertindo muito e comendo doces. Uma ótima noite! O segurança é muito responsável pelo seu trabalho. Não deixa entrar ninguém que desperte suspeitos no corredor. Deixa esse cara estranho de mostrar o que está debaixo da jaqueta. Bem, tudo claro. Esse é o Homem-Aranha que voltou aqui e até com doces. E de novo ele não entrou. Bom, e quem é esse? Oh, Homem de Ferro. Um cara popular. A propósito, dê uma olhada. Mas de perto parece que é apenas um cara com uma máscara. Ele acha que parece legal. Mas na realidade ele é simplesmente engraçado. Sim, as meninas claramente não acham que ele é um herói. Ele quer entrar em uma briga para mostrar que ele é um cara. Mas isso só fica engraçado. E isso é doce? Bem, mais ou menos. Não, nem vamos considerar isso um doce. E não há nada para se ofender. O segurança não faz exceções para ninguém. A comida vai para a lata de lixo. E o que essa beldade deve fazer? Aliás, não esqueça que ela tem superpoderes excelentes. E ela já está tramando algo. Agora ela vai disfarçá-lo rapidamente com a super menina. E depois, vejam. Quem é? É apenas uma mamãe que quer dar uma folga no cinema. Que bebê fofo. Um guarda queria ser tocado, mas apenas o que aparece estava um pouco sobrecarregado. Se enquanto você pega os super-heróis, o dia todo, algo começa a parecer estranho. E as heroínas estão prestes a começar o filme. Mas precisam comer algo. Mas o Homem na Aranha novamente decidiu ser mais inteligente do que todos os outros. Mas parece que não vai funcionar. Tchau, tchau. O que é um cinema sem pipoca, hein? Mas hoje, acabou. O aparelho quebrou. Uma super-garota não consegue imaginar um filme sem pipoca. E nós também. Mas veja que solução legal ela encontrou. E aqui está... Um pipoca quente, sim. Este é o tamanho certo. Ops. O Homem na Aranha de novo. Bem, espere surpresas. Ok. Aliás, esse casal vai ao cinema ou não? O guarda está determinado. Mas Batman não é um simplório. Ele resolverá rapidamente o problema com a ajuda de seus dispositivos de super-heróis. Não, não funciona. Não, não funciona. Não, não funciona. Mas o truque da cortina é ótimo. Mas, como de costume, o Homem na Aranha estava sem sorte. Ele está de volta. Quanto fumaça ao corredor. Nossos super-heróis exageraram com uma bomba de fumaça. E agora, tomar um banho desagradável. O segurança está furioso. Mas não só ele está com raiva, mas também esse cara modesto. Mas você tem que ter cuidado. Ele, é claro, tenta se controlar. Mas tudo dá errado. E no final, ele se torna um Hulk. Sim, galera. Vamos ter mais cuidado agora? A decisão certa é ser amigável com ele. Uma foto conjunto? Ótima opção. Mas você precisa calcular sua força. O Hulk simplesmente entra no corredor. O guarda simplesmente não tem força para resistir. Então, o Homem na Aranha também passa. E aí, gostaram desse vídeo legal? E nossas tomadas mal sucedidas farão você rir um pouco mais. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.